E aí galera, antes de começar o vídeo, se inscreva, deixa o like e compartilhe com seus amigos aí. Galera, o vídeo de hoje vai ser assim, eu vou chegar em pratina 2 agora, vou tentar chegar em pratina. Vou tentar chegar em primeiro na cantilhada. Vou tentar se matasse tudinho, aí ganhar seus pontos. Vou pegar meu mapinha. Vou pegar meu mapinha. Vou pegar minhas coisas e botar balas neles. Ó, você não pode ficar... Acho que a gente vai chegar em leste, você não pode ficar. Leste, mano. Você precisa ter bala. Bom... Agora, aqui. Não tem coisa que tá aqui, né? Já não se me tá atingindo, né? Não tem coisa que tá aqui, né? Tchau. E por aqui. Eu passei de 3, né? Coleti 3. Deixa eu ver aqui. Bora ver o que. Deixa eu ver aqui no mapa. Deixa eu ver aqui no mapa. A gente tem que caçar aqui, galera. Deixa eu ver aqui no mapa. 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 Não, mano Olha, galera, isso aqui é o vídeo de hoje Se inscreve, deixa o like aí, galera